Essa fruta tem garoço, cuidado, essa fruta tem garoço. O que eu quis dizer? O Rafael é uma fruta, não? O Rafael é uma fruta, não? A fruta tem garoço, vamos pro compro. Cuidado, senão o garoto tem que pagar. Se ele for jogar de qualquer jeito, ele vai tomar um pau. Cuidado, tem vez que ele te pega, na capoeira você sobe o leite, pelo menos tempo. Eu podia mandar. Essa morra de voz, se eu não vejo, ela vai depender. Se eu não vejo, ela vai depender. Se eu não vejo, ela vai depender. Se eu não vejo, eu sou o santo que protegeu a cobra, porque é um animal da estenda. Então, vamos lá. Se eu quiser que ele dê uma lição, Rafael, eu posso cantar assim. Oh, porta, lava, voa, 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 voa. A mão é o quê? Aquele animal que se mostra. Não foi para a mão. É isso? Por exemplo, digamos que o Messias está jogando o Rafael, então fora do compasso. Porque o ritmo que eu toco, os jogadores têm que demonstrado. Se eu toco devagar, joga devagar. Se eu toco rápido, calma, vocês estão disponíveis.